Esse aqui do bêbado de Oxinfoor, dá pra fazer vários, velho. Vamos fazer os contratos, aí depois a gente pega a DLC. Porque esse aqui é um jogo que vale a pena você fazer tudo, então eu tenho que mostrar pra vocês que realmente vale. Tinha uma barreira sinistra impedindo eu andar ali. Licença. Bem rapaz. Opa. Saudades, avós. O meu nome é Brim Host. Eu coloquei o anúncio. Vou precisar de detalhes. É claro, claro. Bem, por causa de uma série de eventos infelizes, virei proprietário de um trecho de floresta. Ótimo para cortes. Ele fica perto de Novigrado, longe de qualquer estrada. Mas bem perto do porto. Ouro faz, não é? É só contratar alguns lenhadores e contar as moedas. Digo os detalhes do monstro, não dos seus negócios. É isso que acontece quando um anão tem trecho no anão. Tá tudo ligado, entende? Eu chamei os lenhadores anões, mas eles vieram reclamando que a floresta estava assombrada. Achei que fossem preguiçosos e só. Então um dia, eles foram na floresta e só um voltou. Disse que algum demônio da floresta os atacou. Vamos ver aqui o preço, né rapaz? Vamos falar do pagamento, porque a oferta atual não é suficiente. Vamos lá. Quero... Ah, 310. Você não é barato, mas posso ver que tentou ser razoável. Ainda podemos concordar em preço. Beleza, então eu quero 290. Muito bem. Vamos dizer que este preço pagarei de bom grato. Valeu, Reverso. Eu aceito o trabalho. Esse lenhador, onde eu o encontro? Por aí. Da última vez que o vi, ele estava enchendo a cara com o pagamento. Disse que tinha que honrar os camaradas mortos. Opa, essa música que eu gosto, hein? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que vêm hoje do meu cunhado, gente. É muita coincidência. É, me deixo de produto natal. Ele me deu o mapa do norte, Twitcher. Todas as regiões do norte aqui, que vocês... Não dá pra ver direito, mas enfim. É o mapa da região norte, Twitcher. Porém, da Temera, basicamente. Então temos aqui, só pra caso vocês não conseguiam ler nada, tem Kair Throde, que é a exigência Schering, Hitt, Novigrado, Offenfurth, Wisman e Kair Morin. Bacana. Aqui fica dando reflexo na tela, mas enfim. Vem! Lenhador! Bem-vindo, viajante. Beba comigo, seu punheteiro. Vira os canecos pra que os meus amigos descansem em paz. Algo fudiu legal com eles. Mas não sei o que era. Não sei quem ou o que xingar. Falei com o Breen Hotch. Ele me disse tudo sobre a morte dos seus camaradas. O caralho. Tentamos explicar que algum terror estava espreita na floresta. Ele se recusou a acreditar. Um mega desfiladeiro com um KD. O que é KD, mano? Ele me contratou. Quer que eu encontre a fera que atacou você e os seus amigos. Nem lembro. É mesmo? Bora, retira o que eu disse. Bom homem, o Breen. Mesmo sendo um falso. Conte-me sobre o ataque. O que você lembra? É. Estávamos saindo da floresta. Carregados de madeira. Como cavalos de carga. Quando do nada, ouvimos um uivo repilante. Era como de um lobo. Um líder de matilha. Nós corremos. Mas aí a roda do carrinho ficou presa. Magnus Richter gritou que eu tinha que correr para a cabana. Para pegar as bestas. Então eu corri. Voltei para a floresta. Estava um massacre do caralho. Eu não conseguia saber quem era quem dos meus amigos. Obrigado. Isso ajudou muito. Matho, desgraçado. Você assistiu primeiro, Matheus. A Geras do jogo é sensacional, né, velho? É aqui. A banda de linhadores. Preciso encontrar o local onde eles morreram. Examine, Geras. Sucos profundos. Carroça de linhadores devem ter parado aqui. Então vieram por este caminho. Provavelmente em direção à clareira. Eu vejo que alguém... Como é que eu puxo a espada? Um, dois. Eu vejo um som ali na frente. Escuta um som. Na verdade, não tem como ver um som. Na verdade eu estou vendo o som, né? Porque ainda não estou ouvindo. Não, não é o mesmo. O Geras, pelo que eu vi, está sendo dublado pelo Guilherme Briggs. E não é ele que dubla aqui no jogo. Necker, hein? Eu lembro como é que esquiva, rapaz. Não lembro como é que trova de sinal, no entanto. Ah, tá. Só fiquei incomodado porque ele na série não tem ouro de gato. É verdade, velho. Ele não tem... Nossa, agora eu fiquei triste. Mas será que ele tem desde o começo? Dentro do livro? Eu não sei. Porque é baseado no livro. Houve uma luta aqui. Dois anões e... Algo grande. Como é que você está dizendo que os anões não são grandes, Geralt? Eita problema. Arranhou a rocha. Devia estar furioso. E forte. Aqui não dá muito pra ver. Pelo menos no episódio 1 que eu assisti, não dá close no olho dele. Eu vi que ele tem o olho lá quando ele tomou muita poção. As raízes prenderam este aqui no chão, com tanta força que ele foi sufocado. Opa, aqui. Uma ferida profunda nas costas. Ele sangrou até morrer. Tudo indica que é um lixe. Um jovem. Deve ter chegado recentemente. Preciso encontrar o seu tótem. Os corvos servem aos lixes. Devo encontrar alguns perto do tótem. Maldito lixe do Hora de Aventura. Um ponto de experiência. Sem pássaros do lixe. Trilha falsa. Nunca se subiu tanto de level. E aí, Neto? Olhei amarelo, mas não é de gato? Aí... Tá bom, né, velho? Tem corvo aqui, eu tô ouvindo. Mas o olho dele lá no primeiro episódio, quando ele tá fudido de tomar poção. Bapeno. Agora é só destruir. Vai deixar ele furioso e fazer com que saia do covil. Ignite! Nesse, ele troi. Yard. Venha, criatura. Lá vem ele. Boladíssimo. Olha essa espada toda encostada aqui, velho. Tem alguma chance. Cairnum. Game, criatura. Eu sou muito forte, velho. Eu acho que tem alguma chance. Tá sangrando aí, né? Sangre, pegue fogo. E aí, rapaz. Tem que deixar o batalho no Discord. Tem que deixar o batalho no Discord. Sangre. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Do nada, rapaz. E aí, rapaz. Do nada vem um lobo aqui Tá clara velho Tô matando a entidade da floresta e um lobo velho Assassinato Tem side quests novas Tem a main quest da DLC também Eu matei o lixe que atacou os lenhadores Ah isso é ótimo Melhor ainda Tenho que encontrar novos lenhadores Mas não falta gente em busca de serviço Só se você quiser Verdinho, deve ser não obrigatório Mas posso ter certeza de que outros lisses Não vão aparecer? É uma possibilidade suponho Vai ter que chamar um bruxo se acontecer Ah, sim, sim Bem, você merece uma recompensa Não sou do tipo Que não paga por um serviço bem feito Passar bem O mistério dos assassinatos de entre pontos Fala com o comandante da patrulha nefi guardiana Lítico, carne sai e se esgueirando pelo vilarejo A regra do jogo Que isso velho? Ele vai defender Esse vassal do jogo Ele vai defender Se eu matar esses all-stars Eu ficava ocupado num corte Todo hora ficando Vá incomodando Eu também sugiro que você pegue a armadura da escola Alguém aí pode sair, já é seguro Ah, um bruxo Não, não, é o Jusso Ares Nilfgaardianos vieram pilhar em busca de itens de valor, como se fôssemos ricos Quem os matou? Não podem ter sido vocês Não sei, deve ter sido aquelas feras que você matou Algo cheira estranho, e não estou falando dos cadáveres Foi o que aconteceu, por que ficar remexendo no assunto? Está escondendo algo, e eu vou descobrir o que é Não há nada aqui, os cavaleiros negros nem encontraram nada Sai da minha frente Arremessado no chão com muita força, hemorragia interna Olá, Verdeen Dei não ter feito quase todas as missões do jogo, antes de procurar a atriz É, quando eu joguei a primeira vez, eu fiz todas as questões do lugar que eu estava Antes de continuar a main quest Mas quando eu estava fazendo live para vocês, eu foquei na história Tanto que tem um monte de localização aqui do mapa Que eu nem liberei o que é O que é Mas eu fiz tudo, porque eu estou desnato Quer dizer, eu acho, ninguém com Cristo para isso Mas eu tenho que fazer tudo O cheiro de sangue ainda é forte O cheiro de sangue ainda é forte Devo segui-lo Não tem nada lá Para não jogar Os rastros levam a esta casa O que aconteceu aqui? O que quer dizer com... O que aconteceu? Última chance O que aconteceu com os Nilfgaardianos? O que há por trás daquela porta? ComoÉ Estou jogando Acho que na 1946 祝aw Olha, você Se você não me contar tudo que sabe Temas dafunded Ou Vível com este fardo A túneis sob o vilarejo Túneis Ruínas zélficas Nós aspilhamos em busca de badoulacas Pequenos tesouros para vendê-los para mercadores do Novigrad Ninguém esperava que nada de mal acontecesse Desenterramos uns entulhos e encontramos uma câmara. Uma fera dormia lá dentro. Derrubamos as vigas e o teto desabou, mas não enterrou o monstro. E essa fera, como ela era? Qual era a aparência do monstro? Estava escuro lá embaixo. Não deu pra ver. Então como ela matou os Nilfgaardianos? Eu corri. Não consegui ver acontecer. Me dê a chave da porta. Você vai entrar? Não. Vou passar cera na cabeça dela e ler a sua sorte. Agora me dê a chave. Então corrija-me se eu estiver errado. Você escavou através do covil do monstro, enterrou a entrada, mas os Nilfgaardianos a abriram novamente em busca de tesouro. A fera matou os cavaleiros negros e voltou ao seu covil. Você quis enterrar os cadáveres, mas o fedor atraiu carniçais ao vilarejo. Agora eu estou aqui. É isso? É como você disse. Sim. Vou descer lá. Se eu demorar, fuja. Barricar a porta e pregá-la não resolve nada. Há outros meios de sair de túneis. Deve haver. Vamos lá. Tábuas podem ser removidas. Calma aí, deixa eu ver se tem alguém na casa aqui antes de eu ir lá, né? Tem um... Tem um... Que sangue aqui? Pedaços de peles. Um ecmu hibernou aqui. Até os habitantes locais o despertarem. Ecmu. É aquele bicho que é invisível? Menos um de jogar, dá vontade de baixar novamente de jogar. Mas eu lembrei o tamanho do jogo. É, é grande. Foi o que ela disse. Ah é, sou uma espécie de vampiro. Verdade. Verdade, verdade. Venha, ó, criatura horrível. Nossa, que feiura. Sarasso. Haha. Jumper. Filha da puta. Com a armadura da escola do bruxo, meu amigo, fica tudo tão simples. Não tem negagões. Tem subespécies. Nossa, como você é feio. O Geralt mata um dragão no Witcher 2. Ah, na verdade eu quero subir aqui, né? Não dá pra subir aqui. É aqui mesmo. Ah sim, na verdade eu não sei. Tô perdido. Mas ele matou no 2, cara. E aí, rapaz. Armadura de bujão Tá doido Não contratamos você, mas mesmo assim parece que você merece uma... Pode acreditar que sim, paga Passar bem Você acha que eu lembro, João? Eu joguei o bagulho... Faz muito tempo, Witcher 2, velho Viu o seu anúncio? Alguém pode me dizer algo sobre o monstro? Eu já até matei, velho Boço, uma patrulha foi perdida ao sul, em algum lugar às margens do Lago dos Ventos Precisamos saber o porquê O que faz disso o trabalho de bruxo? Alguns oleiros vivem ao sul de lá Eles chamam o vilarejo de entre pontos Está quase vazio agora Muitos fugiram Eles falam de um monstro que anda matando Redanianos não patrulham aquela área Isso seria tolice E ladrões não atacam soldados imperiais Isso seria ainda mais tolo Isso só deixa uma opção Um monstro É verdade Estive em entre pontos Um vampiro estava aterrorizando a cidade É por isso que eles não voltaram E que mus são durões Mesmo para um grupo de soldados Recompensa, 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 recompensa Vamos enterrá-los com honras Como heróis A sua recompensa é bem merecida Obrigado Fera de Honrópolis Uma cidade bem honrada Aqui deve ser Honrópolis A vila do avião Só que está devido a vida guiada Vai Carpiado, luta Nenhuma alma viva à vista Algo maligno esteve aqui Necrófagos apareceram depois Necrófagos destroçaram o corpo Mas não sei dizer o que matou ele Manda o nome pra mim no privado Do Discord Depois eu vou ver se eu baixo Quando acabar a live Morreu sem lutar Trucidado Que agora durante a live Eu não vou baixar não Barriga cortada Provavelmente morreu defendendo o dono Tadinho do doguinho O primeiro corte pegou na horta O segundo pegou na artéria femoral Morreu rápido Não lutou Lâmina acertou as costas dela Entre as vértebras Rompeu a espinha Não conseguiu se mexer Os soldados estão por perder Pera aí Eles tomaram um golpe Não perderam o terço da minha vida Então Dá pra aumentar a dificuldade? Acho que já pode né Não sei se tem como Já que o João aí Olha Estou na sangue e glória Depois disso Só tem a morte da morte Então João Em sua homenagem Aumentei o nível da dificuldade Deixa eu salvar aqui Já fiz várias coisas né Tá falando aqui Que está fácil pra caralho Então vamos lá Não vou tentar nem usar o escudo Vai ficar sinistro mesmo Acontece não Aconteceu Esse jogo da cada susto de noite Lembro que quase Tive uma terceira dia Quando fui no cemitério Uma velha do espírito caída E pulou nas minhas costas Do nada Uma cabeça de lixo Cortada com uma faca afiada Ora, ora Alguém chegou antes de mim Ah, eu lembro dessa missão Opa, nem vi você aí Opa, nem vi você aí Agora são vindo Eita Já foi a melhor morte Sim Tirou tudo aqui O fogo ainda está queimando Acontece recentemente Examina Examina, examina Não quero que crie Ferimentos de espada Alguém abastado Irmãozinho Todo Irmãozinho A velha Cortada com uma faca afiada Ora, ora Alguém chegou antes de mim Aí tem a patrulha dos Karnsiders aqui Não pode tentar ignorar Vou colocar só esse aqui Merda Não sou inteligente Rapaz Não, carpiado Fuja Foi um, foi um Carpiado Não, carpiado Não, carpiado Vamos esculachar Cortes superficiais Mas cada um pegou uma artéria Deixa eu ver como é que está a durabilidade da minha espada Porque eu não quero que ela quebre Foi um maior trabalho fazer Nossa, 9% Ainda bem que eu vi agora Reparar, reparar, reparar Aceitar Minha armadura está em 49 Está de boa ainda Esse aqui está em 63 Ok Mas eu li sobre Karnsiders e Atroces Minha cara Só que eu não lembro Faz tempo que eu joguei Desculpa Eu vou ler agora aqui Me perdoe Vou fazer agora Para vocês Assim que eu descobrir Aqui Bestiar Vamos lá Karnsiders Cadê, cadê, cadê Necrófagos Karnsiders e Atroces Ok Aqui Axie Eficiente para lutar contra ele E olha o necrófago Ok, ok Tudo bem Norte ou nulo e várias Mas tudo bem Sangue Misturado com álcool Esse cheiro Álcool Bola da terra E acônito Uma poção Bigode imperial Bochechas cheias Homem importante Causa da morte Facada Espada entre as costelas Direto no coração Segurando algo Corrente de prata Quebrada Arrancada de alguém Olha o pau quebrado Pareita porra Sim, eu sou um jovem Bruxeiro Um boneco E pegadas de criança Siga as pegadas Da criança, Geralt Carpiado Você viu a criança? Por que você não segurou ela? Opa, dois na casa Estou pela janela Olá, rapaz Entrou por uma janela Saiu por outra Espera Menininha inteligente Estou aí, Geralt Aham Ali está ela Surpreendido, maluco Não se preocupe Não vou te machucar Acalme-se Eu só quero falar Me deixa Matador Assassino Você entendeu errado Sou Você tem olhos de gato Igual a ele Isso é porque sou um bruxo Eu mato monstros Aquele lá disse o mesmo E você viu o que ele fez Ele tinha duas espadas Nas costas Não vou te falar Nada Vai embora Aí fica difícil Ajudar, minha filha Muito bem Já chega Conte o que aconteceu aqui Toim Certo Eu vou te dizer Bem Nossas florestas São assombradas Algum fantasma Tio Sobemir Disse que era melhor Chamar um bruxo Então veio um Parecia muito com você Mas Tinha um olhar maligno Ele trouxe a cabeça Do fantasma Mas Tio Sobemir Não gostou Eles se xingaram E se amaldiçoaram E então Eles foram Para o celeiro E E A criança não mente mesmo Não Já errou bastante Acho que sei o resto Só o olho da menina Assim Está matizada Então Ele foi pra lá Em direção ao círculo Onde deixamos presentes Para os deuses Eu Escondi no celeiro Encontrei isso no feno Escola do gato Obrigado Você ajudou bastante O que vai fazer? Tem família por aqui? Minha tia Ela vive em Horeton Vou te levar até ela Mas antes Preciso ver esse homem mal Esse boneco Esse boneco é seu Certo? Abrace-o E não saia daqui Entendido? Aguenta firme Garota O boneco Feita a preula Ele foi pro celeiro E fizeram aquele acordo Se ele foi em direção ao círculo Seria o melhor lugar Para começar Você não me engano Nessa missão A gente pode Poupar ele Do que ele fez Ele vai explicar o motivo Ou não O círculo de pedras Preciso procurar o andar Com sangue Ele tinha a mão na ferida Escorregou e usou a mão Para recuperar o equilíbrio Pegadas Mal são visíveis Deve ser ele Mal são visíveis Geralt enxergando em 4K As pegadas Sai da frente Chegue mais perto Chegue mais perto Nossa Ele veio com toda a família Eita Acabou Acabou a brincadeira Não pegou Vem a cá Covarde Se não me engano Os caras não pagaram ele Pelo que eu me lembro Escola do gato Não sei Estou no Lewis Lewis ainda Colega bruxo Ora Ora E aí Você perdeu algo Veio de tão longe Para me devolver o medalhão Obrigado A solidariedade Está viva e bem O dublador do prismo Na hora de aventura Mas a reputação De nosso trabalho Mal está se aguentando As pessoas não vão esquecer Fácil aquele massacre Risco de trabalho Podia ter acontecido Com qualquer um Bem O que a gente está fazendo aqui? Quero conversar primeiro Depois veremos Sente-se Vou ficar de pé Agora fale Honrópolis O que aconteceu? Qual é? Você sabe o que aconteceu? Sabe quanto queriam me pagar Pelo lixo? Vamos Adivinha Não estou com ânimo Para adivinhações Sabia que não tinha graça No minuto em que te vi Doze Entende amigo Doze malditas coroas Mal cobre os ingredientes Da minha poção Por que você não pediu o preço Antes de matar o meu idiota? Qual valor tinham concordado? Várias vezes este valor Mas na hora de pagar Você sabe Bom senhor Meus filhos estão famintos Tem uma guerra acontecendo Os deuses têm misericórdia Mostre piedade É familiar Mas não é razão Para matar Eu não acabei Falei que não ia mostrar piedade Que se eu não visse o ouro Eles iriam desejar Ter o lixo de volta Eles tinham esse olhar sombrio O magistrado falou Acalme-se Mestre bruxo Eu e os rapazes Escondemos um pouco do ouro No celeiro Para que os homens do barão Não pegassem Venha Você vai receber seu dinheiro logo Eu caí nessa Como um tolo Um deles continuou falando Enquanto o outro Me enfiou um ansinho Pelas costas É a cidade que fez merda A cidade que fez merda Como você sobreviveu a isso? O cara estava de boa Eu me virei no último instante Os dentes entraram um pouco E de lado Não acertaram meus pulmões Eu admito Perdi a cabeça Perdi feio Estou acostumado A recompensas de merda Aos que roubam Que imploram por ajuda E depois cospem Quando passo Mas me matar? Só para poupar algumas coroas? Eu devia proteger Filhos da puta assim? Então saquei a espada E não guardei até o chão Estar escorregadio De tanto sangue A garota Por que poupou ela? Por que? Ah, não importa Eu não perguntaria se não importasse Fale Lembrei da minha irmã Como eu lembrava dela Antes de me levarem para a escola do gato Como ela está agora? Morreu uns 10 anos atrás De velhice Bem, tivemos nossa conversa calorosa De bruxo para bruxo O cara é de boa Não é meu trabalho te julgar Por fim Não é meu trabalho te julgar Só isso? Sem lição de moral? Fazer-me prometer Que corrigirei meus erros? Eles me chamam De carniceiro de Blaviken E com razão Sei como é Às vezes Às vezes Cabeças simplesmente rolam Esperem Não sou mesquinho Como aqueles caipiras Eu te devo algo Aqui Direções para o meu estoque Pegue o que quiser O motivo dele se tornar Carniceiro de Blaviken Obrigado Eu que agradeço É o que acontece No primeiro episódio Ele está em Blaviken, não é? Alguém sabe? Porque é proibido Fazer mais bruxos, Matheus O procedimento Os bruxos não quiseram fazer mais Porque é muito arriscado Fantasma da rota de comércio Tem um aqui Que é só pegar A recompensa Vamos lá pegar Eu acho que é aquele cara Que falou pra gente Ah, volta daqui Umas semanas Não é a mesma galera Que faz, né? E aí, cara Você está martelando isso ainda Eu já salvei o mundo Quer dizer Se ele salvou o mundo Você ainda está martelando isso aí Tem dedo ainda Esqueceu de mim Ou é o corno? Quero o meu dinheiro Cadê? Pronto Tá aí O dobro do valor Como convidado Eu cumpro a minha palavra Claro Só na segunda vez Deixa pra lá Obrigado E adeus Vamos fazer todos daqui Já que eu estou nessa região Compensa porque lá Você vai liberar Imagino o que aconteceu A ferreira Que ela faz armadura mestre No caso Armadura no nível Dessa aqui Que eu estou fazendo Você vai ter que achar Os ferreiros mestre E armeiro mestre Pra fazer essas armaduras E armas Das escolas Alguém estava correndo Eu comprei isso assim Mano, faz todas as outras coisas As pegadas são profundas Terminam de repente Alguém estava amarrado Cortou as cordas rapidamente Com uma lâmina cega Sim, tá na Netflix Estreou ontem Alguém andou pelo vinho derramado Marcas de presas Um voador Deu uma investida Julgando pelas marcas de presas Deve ser um Weaver Ou um Tordo Estraçalhou o barril de vinho Mas parece que as pessoas Conseguiram escapar Caia Duene O cheiro vai ficar no ar Por horas Estou seguindo o cheiro Siga o cheiro Geralt Geralt da Riveira Os rastros vão até a caverna Pegou um logo antes que ele pudesse alcançar a caverna Sua girl Vocês viram que os autores que faz o Geralt Éublik Sim Eu adoro o ator que faz o Geralt Ele é meu Superman preferido Eita, bro. Preciso cuidar do monstro. Duvido que vá ter que procurar muito. Wyverns gostam de reunir suas presas perto do ninho. Vamos esperar aqui. Não queremos te atrapalhar. Wyvern real. Que sorte a minha. Olá Wyverns. Tudo bem? Vejo que você tem um par. YOLO! Preciso da minha besta. Venha, criatura! Vamos lá. 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 Ele ta bem incomodado que você morreu. E aí, rapaz. Acorda aí, mano. Solado, solado, solado. Solado, 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 solado. Solado, solado, solado. Solado, 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 solado, solado. Solado, solado, solado. Pegando a cabeça de uma pilha de ossos que não tem cabeça, é isso aí. Esse é o meu trabalho, bruxeiro. Obrigado. Passar bem. Continua a seguir na ordem, fala com o caçador. Ah, sim? Ah, sim? Vem pelo contrato. Alguma ideia do que é esse monstro? Não, mas deve ser gigante. Matou nada menos que uma dúzia de lobos, arrancou as tripas, mas deixou muitas partes para trás, sem comer. Quer dizer que é guiado pelo mal, faz ele matar. Uiva e grita coisas ferozes à noite. O povo tem medo de ir até o bosque, apesar da fome que tomou conta da vila. Posso cuidar da criatura para você, mas não de graça. De quanto precisa? Muito. Vou chutar aqui, ó, três e quinze. Quer demais. Embora considerando o trabalho, diminui umas duas coroas e fechamos o negócio. Duas coroas, ele falou. Treze. Quer demais. Embora considerando o trabalho, diminui umas duas coroas e fechamos o negócio. Ah, vou diminuir quatro. É isso que podemos te pagar. Vou te contar esse cara figuraça. Que figuraça. Certo. Eu cuido disso. O destino nos sorriu quando te trouxe para cá. Boa caçada. O jeito que o Zang matou o lobo deve ser um monstro de tamanho normal, só muito upado. Ficato feito, mano. Não posso pagar isso. Tem que lucrar em cima, não sei o que. Tem que Storky mesmo, velho. Ou você Storky ou deixa o monstro comer esse. O que você prefere? Eu falo mesmo, não julgo não. O monstro matou toda a matilha. Vou ter que chamar o especialista e matar monstros. Para dar uma olhada. Vai lá com o Chad que ele vai fazer seu recibo. Aqui. Grande. Muito grande. Foi o que ela disse. Deixou muito pelo quando se raspou no tronco. O cheiro continua aqui. Hum, fedorzinho, hein? Cadê o fedor? Aqui. Bom, caso alguém tenha chegado de cabeça aqui na live. E não saiba ainda que eu já joguei esse jogo inteiro no canal. Fede feito merda de demônio. Apenas ele está lá no jogo diverso. Certo. Preciso encontrar outro caminho. O demônio está aqui faz um tempo. Só para... porque tem gente nova aí aparentemente, né? Só avisando. Como é que eu vou chegar ali, meu parceiro? Não é aqui não, porque ele subiu. Não é aqui não? Ah, é uma caverna. Tem que procurar. Opa, entregada. Aqui. Aqui ele falou com duas vozes juntas, eu nem ouvi direito. Iiiiiiii... Já mataram, já. Era um demônio. Morreu recentemente. O que será que o matou? Algo maior. Cadê o loot? Se alguém o matou. Briga de demônios. Outra trilha. Porém, pegadas pequenas demais para um demônio. Pau comeu aqui, hein? Cadê? Eu quero examinar essa porra aqui. Os dois perderam litros de sangue. Pegadas de pardas. A luta durou um tempo. Gerard, não tem mais o que investigar aqui, meu querido. Ah, tem. Dufos de pelo, empapados de sangue. O segundo monstro tinha outra cor. Um chorobash. Tem que ser. Provavelmente competindo por território com o demônio. Preciso dar um jeito de atrair ele para fora. Preparar iscas com base na fórmula alquímica. O evador. Isca para chorabash. Ixi, lá vamos nós. Missões. Isca para chorabash. Olho de corvo. Mano, onde que eu vou pegar isso? You degenerating. Oh my god, why? Ah, é dele. Soldados lento. Relate a ordem. Ele queria pintar o posto dos soldados aqui. Por coincidência, tem um pouco de tinta comigo. Oh! 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 Uh oh! Qual o problema? Tem tinta? Mas... Ah, não sei. Beleza. É verdade. Homem sabe como? Eu ordeno. Homem sabem. Eu acho que sei. Depende do que? Cor de pássaro. Pássaro redaniano. Igual o escudo. Acho que posso tentar. Tem um pincel? Não. Bonito. Bonito pássaro. Acha mesmo? Desde que esteja feliz com ele. Parece um desenho. Não como outros homens. Obrigado. Obrigado. Do... Eu te comprei. A tinta é que eu comprei essa missão aqui. Mas não era isso que eu queria fazer. E aí, eu uso aqui a isca? É... É... Hã? Colocar item. Tá na rodinha do mouse ali, ó. Ah tá. É só rolar. Isca. Aí clica aqui. Selecionar. Hã? Aí fica perto. Pronto. Preciso chamar a atenção do Chorabash. A expressão do... Do Gerald colocando o negócio. É muito bom. Que horas são aí, Zhang? 10 e meia. E aí, Rainer94. Bem-vindo, meu querido. Hã? Ele vai sentir o cheiro a oito quilômetros de distância. Tô vendo as próximas lives de The Witcher, Zhang cantando. Ok. Talvez não. O monstro vai aparecer. Só preciso esperar na caverna. A igreja dela ficava aqui, né? Vamo lá comigo, carpeza. YOLO! Tô perdendo. Por que você tá perdendo, meu querido? É... Tô... Então. Vem, é criat... Eita, caralho! Vamos! Nossa, que feiura! Antes os bandidos tiverem, vou te fazer em pedaços. Ui! Vamos! Vamos! O bicho tá virando um 360 aqui, velho. Eu penso que vou ter que usar a escuta, porque... O bicho é grande. Não! É! Vamos! 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 Tranquilo, tranquilinho. Chora abaixo, finalmente será morto. Pobre chora abaixo. Caçador, tá feito, meu querido. Nossa, o cabeceiro carpeado. Ah, sim? Um chora abaixo estava rondando a floresta próxima. De repente teve que disputar território com um demônio, então ficou agressivo. Um chora abaixo, um demônio. Por que eles estão nos incomodando? Acha que vão vir mais? Acha que eles fizeram um pacto para pegar a nossa vila? Duvido, mas eu vou ficar atento, ver se tem mais alguma coisa por lá. Isso aí, bruxo. Aqui, pega a bolsa. Todo o pessoal da vila contribuiu. Obrigado, cuide-se. É isso que eu quero. Tem uma que leva 33 agora, então eu vou fazer todos os level 20 para eu não pegar uma XP alta no level baixo. Tem que ir para os outros XP, né? Não é Roblox, tá maluco. Está aqui para falar do contrato? Tem uma rainha até, hein? Eu queria contratar um bruxo, não? Queria, mas não um andarilho qualquer. Ouvem-se muitas histórias sobre os lunáticos da Escola do Gato. A qual escola você pertence? Escola do Lobo. Escola do Lobo. Ah, sim. Essa é boa. Conheci um bruxo dessa escola. Barnabas. Não, ah... Mas o nome dele começava... Não existe ninguém com B lá, meu querido. É, não importa. Vamos falar do problema. Há pouco tempo adquiri uma propriedade a leste de Nove Grades. Comprei barato, entende? Um preço que considero razoável. Agora eu soube que a construção parece ser assombrada. Isso explica a urgência. Eu não acredito em fantasmas. É simples assim. Mas meus homens dizem que a casa treme à noite. As paredes desmoronam. Tá doido, que é um anel de leste, meu querido. Agora até o chão se mexe. Como pertenceu ao mago à possibilidade de necromancia? Se você tivesse matado o fetúlio... Nem lembre aí, mas da mãozinha. Como? Pedindo pagamento já? Mas você não terminou o contrato? Tenho que garantir que vale meu tempo gasto. Mas olha só isso. Chega em Nove Grades e em minutos já perdeu a cabeça. Muito bem. Quanto acredita que isto iria me custar? Bastante, só porque você tá reclamando. Só porque você tá reclamando eu vou meter a faca, velho. Hum... Não. Temos que isso seja demais. Mas estamos perto de um preço que considero razoável. Então, quarenta. Hum... Não. Temos que isso seja demais. Tá de sacanagem. Mas estamos perto de um preço que considero razoável. Então... Trinta. Sim, concordo. Certo. Estou disposto a investigar. Como chego lá? Há um pomar no limite da propriedade. A casa em si você deve reconhecer facilmente. Nossa... Nem tem isso. Tem rachaduras cobrindo as paredes. Já foi essa época já, velho. E... Boa sorte. Então essa é uma casa assombrada. É. Já por fora assim dá pra dizer que é. Tarde família. É. Realmente... A casa inteira está tremendo. Mas um espectro já teria me atacado. O morador obviamente saiu as pressas. O que é isso aqui que está na minha tela aqui? É um mato que está atravessando a parede, velho? Que estava ventando lá fora? É assombrada mesmo então? Olha, saudade de jogar com a Siri. Onde é? Provavelmente para afastar espíritos. Superdição tola. Devia deixar você trocar o personagem depois que fizer o jogo. Para ela fazer os contratos. Tem ar passando por essa rachadura. Tem alguma coisa? olá, tudo bem? pera, rachadura vou explodir essa merda ai parece um diário Sabe que outlast nunca vai acontecer meu deus um elemental da terra muito poderoso também preciso ir mais fundo preciso dar um jeito de abrir uma passagem como abriremos a passagem? Geralt vamos explorar essa caverna lateral acho que o mundo deve estar trabalhando quase certo bichinho escravizado, coitado eu desci aqui agora como é que eu saio? vermentagem ta ai, uma boa quase conseguiu quebrar suas amarras mágicas mas alguns dias se teria destruido tudo ao redor vamos lá vamos lá vamos lá aqui tem que ser o escudo que eu toquei a bola ai só lembro vamos lá vamos lá vamos lá ali do Nossa senhora! Yo, yo, meu irmão! Óleo de elemental, pra quê? Tão fácil. Isso cai na antiguidade massa, não tem graça. Só uma pequena reforma e ela deve estar pronta pra você se mudar. Verdade? Ora, o preço do terreno acabou de aumentar bruscamente. Qual era o problema, exatamente? Um elemental da terra tava preso no porão. Tava só tentando sair. Quase demoliu a casa no processo. Muito mais interessante do que um fantasma, com certeza. O porão, você disse, ele está em condições de ser mobiliado? Difícil dizer. Veremos. Ah, sua recompensa. Aqui está. E adeus. Mas cai na dificuldade máxima, não tem graça, por quê? Você vai enfrentar, sei lá, um Draug, que seria um Draug normal no jogo. Aí na dificuldade máxima, sei lá, ele vira um Draug White. Você tá level 2. Aí você tira, sei lá, 2. O bicho tem mil de vida. Aí você fica lá toda hora. Tlá, 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 batendo no bicho. Tlá, tlá. E o bicho não morre. Tlá, tlá. Aí ele acertou um hit em você, você bloqueando ainda. Com a armadura cheia, você toma insta-kill. Vamos fazer só a do bêbado aqui, mas só que a gente muda o jogo. Hum... 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 Vi falar do contrato. Contrato? Ah, sim. Coloquei minha marca em algo assim. Parece que uma criatura tá atacando viajantes solitários, abandonando seus cadáveres na sarjeta ao redor de Oxenford. Isso não é algo que vocês deveriam verificar? Talvez. Mas temos uma maldita guerra a vencer. Não temos tempo para limpar essa arjeta. Guerra já acabou, jogando. Vamos falar sobre a recompensa. Se saia bem e não ficará decepcionado. O exército redaniano não é um bando de vagabundos. Nós podemos pagar por um bruxo. Que bom saber disso. Então eu vou cobrar bastante. Eu sei de guildas que devem ser decentemente recompensadas. Acabou de falar algo de pagar. Mas aí você foi longe demais. Não tenho esse dinheiro. Então... Trezentos e trinta. Vejo que resolveu ser mais razoável. Estamos finalmente chegando em algum lugar. Mas ainda é muito. Nós temos dinheiro para pagar. Tem camponês que pagam mais. Vejo que resolveu ser mais razoável. Estamos finalmente chegando em algum lugar. Mas ainda é muito. O problema de jogar uma RAM multiplayer é que eu tenho toda hora ficar pagando minha data do jogo. Muito bem. Isso eu posso pagar com a consciência limpa. Meu jogo tem que falar que está com mod. Mas eu sei que está com mod. Eu não entendo isso. Vou aceitar o trabalho. Preciso de alguns detalhes. Você saberá tudo o que eu sei. Gostaria de examinar os corpos das vítimas. Um cadáver é um cadáver. Se eu vejo os ferimentos, posso dizer que tipo de monstro é. Pergunte para o nosso médico. Ele saberá se os cadáveres foram queimados ou não. Você provavelmente irá encontrá-lo na cabana no leito do rio. Nosso necrotério improvisado. Alguma testemunha desses ataques? Alguém viu a fera? Uma mulher sobreviveu a um ataque. Dizem que ela não ficou sóbria desde então. Eu tentaria a taverna em Oxenfort. Se você está disposto mesmo a tentar falar com ela. Não vai me criar problemas com a recompensa, vai? Não. Eu quero isso resolvido. Ok. Pagaria uma rodada para uma vítima da fera? Não. Me fale sobre o monstro. Como você foi atacada? Vou precisar de outra garrafa para falar sobre isso. Acho legalmente da dor aqui que eu estou morrendo. Você vai ficar bem sem isso, cachaceiro do caralho. Acho que você vai me contar tudo o que eu preciso saber. Com ou sem garrafa. Vou sim. Eu estava saindo da estalagem naquela noite. Devo ter tomado uma bebida ou cinco. Mas com certeza não estava alucinando. Alguma coisa num beco chamou meu nome. Estava escuro, eu não conseguia ver o que era, mas não era humano. Disso eu tenho certeza. O que faz você ter tanta certeza? Eu só sei. Essa coisa pegou a bainha da minha saia, mas eu me libertei e fugi. Só isso? Você não viu muita coisa. Também não acredita em mim, né? Foda-se, fodam-se todos vocês. Virou kart uma mulher. Foda-se vocês, eu vou pra casa. Ah, você não tem nada a tever. Não ficou sabendo? Um bracelete, bem velho. Prata sob o brilho. Grande demais para o pulso de uma mulher. O atacante o perdeu provavelmente. Você é o médico. Você é o médico? Eu gostaria de ver as vítimas do monstro. Ó. Sim. Ainda não os queimei. O doutor da praga... Tímido. Já fez autópsias antes? Pretende? Por que eu faria? Mendigos e vagabundos. Cada um deles fedendo a fim barato. Tudo bem se eu der uma olhada. Na verdade, eu prefiro que você não fique xeretando. Vai me fazer voltar mais tarde com uma autorização por escrito? Minha nossa. Insistente, hein? Aqui. A chave do necrotério. Olha o quanto quiser. Ele só dá um Jedi na cara dele e ele cala a boca. Tá bonita a situação aqui, hein? Ele estava bêbado. Alguém o arrastou pelas pedras. Marcas de presas no pescoço. Um vampiro sugou seu sangue. Pokémon Go. Pois é. Um óleo que prende a garganta dele. Um óleo que prende a garganta dele. Exatamente como o outro. Um gosto por joias. Ferimentos nos corpos das vítimas. Tudo sugere um catacão. O deserto que esse vampiro gosta de sangue de bêbados. Esse é o jeito de atraí-lo. Vou ter que ficar bêbado. Taverneiro, eu gostaria de ficar bêbado. Vida longa. Não servimos bêbados, pirralhos, acompanhantes ou alunos do Instituto de Filosofia. Realmente, alunos de filosofia é um saco. Eu pareço ser alguma das pessoas daquela lista. O seguro morreu de velho. Só quero deixar claro como funcionam as coisas. Mas se você não serve bêbado e eu vou ficar bêbado, você não vai cobrar a compra? Eu prefiro não contar, ok? O que é que você curte? Não, eu curto o jogo aguente, realmente. Quero ficar bêbado até cair. E vai ser com vinho barato. Problemas com a garota ou seu negócio faliu? Nenhum dos dois. Parte do trabalho. Vou precisar que você pague adiantado. Ai, caralho, né, velho? Ah, só os 50. Sirva e continue servindo. Lá vamos nós. Essa vai ser a experiência mais perto de bêbado que eu vou ter na minha vida. Caralho, velho. Tô bem não, mano. Era de me covar uma dama esperta, apertada à noite e de manhã aberta. É isso aí. De manhã bem cedo. De vi covar outra dama a vir. Fodia com prazer e triste bebia. Até manhã bem cedo. O katakan não ouviu. Vou tentar outro verso. Manda. Como é que eu consegui usar o sentido de bruxo desse jeito? A terceira dama nada existia. Dava pra qualquer homem que via. De manhã bem cedo. Tá bom, tá bom. Caramba. Cala a boca. Tomando catuaba, né? Vim barato. Vai ter que sentar o bicho estando bem. Eu sinto o teu sangue. Saia e lute, filho da puta. É, rapaz. Sai e lute. Rei de bebeiro, teu sangue. Cala a boca, porra. Chega de baboseira. Aqui estou. Cadê? Ah, Gael. Vai na boca, vai achar que você trouxa. Que? O jogo tinha fechado. Os guardas estão de boa lá no fundo. Cadê aquele maldito katakan? Ah, velho. Como você deixou o cara escapar? Geraldo. Tá ali, ó. Os guardas até nem vendo ele lá. Consigo escutá-lo. Surpresa, motherfucker. Esse bicho está longe, hein? Está indo para a cabana, perto do rio. Vai tentar se disfarçar com uma pessoa, para eu não matar você. Ele sabe ter que encarar portas. Oh, meu Deus. Ele é muito inteligente. Mas ele não sabe ter que encarar telhados. Vai tomar um assassino de Screed, hein? Estou vendo você aí embaixo, rapaz. Surpresa, meu Deus. Ahn... É só pegar esse gancho aí e ficar nele. O médico é um monstro. Seria um plot twist. Os guardas são que nem os orcs da Terra-média, sombra de guerra. Pode ser. Vou querer treinar para enfrentar demônios bêbados. Você tem que ter muita habilidade para fazer isso. Convenhamos. Vai, que é o meu Deus. Vai, que é o meu Deus. Vai, que é o meu Deus. Matei um monstro que estava assassinando o povo. Era um catacã que rondava a cidade. Você diz a verdade? Mas... O que diabos é um catacã? Um vampiro superior. Um caso particularmente interessante esse aqui. De que jeito uma fera maligna pode ser interessante? Desse aqui gostava de álcool. Também tinha um ego muito inflado. O que importa é que você dê um jeito nele. Merece um elogio por isso, bruxo. Também elogia. Ué. Até logo. Por que você fala que não merecia elogio e não me elogia?